Bem-vindos ao B de Barbárie e aos últimos lidos por aqui. Bom, pessoal, eu vou começar por um que eu não tô com ele físico aqui, que é o Ponto Cardeal, da Leonor de Recondo. Eu li ele na edição da Tag, que eu recebi quando eu ainda era assinante, mas eu fui convidada pela Dublinense pra fazer uma mesa com a Leonor de Recondo, que inclusive tá disponível no YouTube pela Gato Sem Rabo. Se já tiver disponível, porque eles ainda não publicaram no momento que eu tô gravando, eu vou deixar o link aqui pra vocês poderem acessar. E quando eu tava lá no evento, a Aline, super querida do Aline, lendo uns livros, mandou uma mensagem, ela tava vindo do interior pra São Paulo, que ela ia atrasar, ela não ia conseguir ver a mesa e que ela tava triste, porque ela tinha levado o livro dela pra autografar. Então eu autografei o meu pra ela e dei pra ela, então agora eu tô sem o meu exemplar. Mas nesse livro da Leonor de Recondo, a gente acompanha a trajetória de Lohan, que se descobre, então, já numa idade adulta, já pai de dois filhos, como uma mulher trans e vai passar por esse processo junto com sua família, até se chamar de Lauren. E é interessante porque ela é uma narrativa solar, que é uma coisa que eu vejo muito pouco nessas narrativas trans. E conversando com a Leonor, eu entendi que ela queria trazer uma narrativa ficcional porque é muito comum que a gente veja narrativas de histórias próprias, né, de relatos. Aqui no Brasil a gente tem a mesma questão. E é interessante a gente poder ficcionalizar sobre essas figuras sem que seja visto como uma autoficção ou algo do tipo, porque isso também diz o que a gente pode pensar a respeito dessas identidades, o que a gente pode sonhar pra essas identidades, né. E o Lohan, ele tem uma questão de que ele já, no começo do livro, ele já passou por toda a descoberta. Ele já sabe, mas ele não se assumiu para a família. Então, a gente acompanha uma pessoa que já sabe o que é, já tem certeza, e tá só nesse processo de contar para os outros. O que eu acho que diferencia muito das outras narrativas que eu já havia visto. Por um lado, é uma narrativa muito incômoda pra nós brasileiros, principalmente quem tá envolvido com a pauta trans e travesti, porque na Europa é muito comum que a transexualidade seja vista muito por um viés de fazer a cirurgia, de adequar o corpo, o que não é necessariamente assim no Brasil, principalmente por causa da figura das travestis, né. Então, a gente tem um estranhamento, porque a gente não vê o Lohan pensando se ele quer ou não fazer a cirurgia de resignação, se ele quer ou não colocar peitos, peitos ele até pensa no momento ali, ele se imagina, mas não é uma coisa que parece que ele elaborou. Parece que ele compra um formato muito dado do que seria ser transexual, e aí isso acaba sendo um pouco indigesto. Com relação aos dois livros publicados aqui no Brasil, da Leonardo de Recondo, eu acabo preferendo o Amores, que eu já li aqui há algum tempo, mas acabei não fazendo resenha, porque eu acho que os dois livros dela têm narrativas muito gostosas de ler, muito ágeis, mas também é quase difícil de falar muito a respeito deles, porque eu acho que é interessante, pode estragar a leitura. Depois, eu li pro meu projetinho de deixar alguns vídeos prontos pra vocês assistirem quando eu estiver na Flip, Cartas para Minha Mãe, da Teresa Cárdenas. É foda porque eu tô gravando esse vídeo e eu não sei se deu certo o projeto, mas eu vou falar aqui sobre, depois qualquer coisa vocês riem de mim. Ele é publicado pela editora Palas e ele tem a tradução da Helena Aguiar. Ele é um livro epistolar em que uma garota de 10 anos vai escrever pra mãe que morreu aos 36, e ela vai morar com a avó e com a tia, e elas maltratam muito essa garota, ela vai descobrir o porquê de ser tão maltratada, e também vai entrar em contato com umas pautas muito interessantes, como relacionamentos interraciais, como preconceito, e que são interessantes do ponto de vista da gente conseguir enxergar isso pelos olhos dessa garota, né? Porque muitas vezes as narrativas são acontecidas ou com um adulto, ou por outro ponto de vista, que não da criança, né? Criança apenas como essa vítima. E aqui ela caminha, né, durante as cartas, numa superação dessa dependência única da mãe, na criação de novos laços, no entendimento desse mundo ao redor, e é uma história, assim, muito, muito bonita, e eu acho que a Teresa Cardenas tem um dom de fazer histórias curtas, bastante singelas, mas que elas são bastante tocantes também. Elas não surpreendem, elas não mudam a sua vida, mas eu acho que elas ficam bastante guardadas. Eu li O Cachorro Velho há alguns meses pro Projeto Sponoblante, acho que foi em março que eu li, inclusive, e até hoje eu me lembro de muitos detalhes da narrativa, eu acho que isso é uma qualidade muito grande da autora. Por falar em Projeto Sponoblante, eu também li o Memórias de Mama Blanca, da Teresa de la Parra. A resenha desse livro aqui, eu acredito que já tenha saído, quando vocês verem esse vídeo, lá no canal da Tati, do Valerum Livro, porque o representante da Venezuela ficou por lá, a Tati faz vídeos lindos no estilo vlog, eu tentei participar, ainda não vi o resultado, mandei, inclusive, hoje mais cedo os meus vídeos pra Tati, mas eu tenho certeza que ela tem uma mão muito boa pra fazer essas costuras, essas narrativas ao redor dos livros, então eu tenho certeza que vocês vão se encantar pela forma como ela tá se expressando lá no canal, recomendo muitíssimo que vocês sigam ela, vou deixar a bolinha dela aqui no final da inscrição com a minha, mas não se esqueçam dessa dica, se vocês pararem o vídeo antes, vão atrás do canal Valerum Livro. Nesse livro da Teresa de la Parra, a gente acompanha, supostamente, o que seria a reprodução das memórias da Mama Blanca, mas a gente sabe que quando um personagem diz vou reproduzir daqui as memórias de alguém, a gente sabe que existe ali uma brincadeira, né, porque o autor, ele tá querendo propor, na verdade, que a gente acredite que exista essa Mama Blanca ou alguma inspiração real, quando muitas vezes o próprio prefácio, a advertência, é parte da literatura, então acaba que a gente pode ser enganado, né, mas aqui a gente tem, então, nesse comecinho, essa narradora dizendo pra gente que a Mama Blanca é essa mulher super acolhedora e que a gente vai ver as memórias dela, só que quando a gente vê as memórias dela escritas aos 70 anos, ela conta um breve momento ali na infância dela, que ela vivia numa fazenda com parentes e ela acaba sendo forçada a ir pra cidade e quando ela retorna, assim, por um momento breve de saudosismo pra ver a fazenda, ela se desmancha ali porque os propósitos da fazenda agora são completamente comerciais, não existe mais a casa que ela reconhece como sua e aí me parece que, de certa forma, ele é um romance de formação, porque ele mostra pra gente qual é a origem do acolhimento que é citado por essa personagem da parte da Mama Blanca, essa desterritorialização que ela sofre que faz com que ela queira ser para os outros um lar, então tem esse teor, mas eu sinto realmente que faltou pra mim algum grande acontecimento, eu fiquei o livro todo até o final esperando alguma coisa um pouco mais emocionante acontecer e eu tenho um outro livro da Teresa de la Parra aqui em casa, ela tem vários livros, mas ela só tem dois romances e o que eu tenho aqui é exatamente o outro romance dela e que também tem essa ideia de ser um diário, né, de ser uma prosa intimista, então eu tô cruzando os dedos pra que esse eu goste mais, a Jéssica Matos já resenhou ele lá no canal dela, é o Ifigênia, então, e ela disse que eu vou gostar, então eu tô esperando que ela esteja certa. Eu li também, por causa da Flip, mas por outros motivos, Hiroshima, Meu Amor, da Marguerra Durá. Se eu não estou enganada, esse livro aqui tava no meu 30 livros pra ler antes dos 30, então se tiver, ele é o primeiro que eu leio. E eu acabei lendo ele porque eu fui convidada pela Relicário pra mediar uma mesa com o Rafael Galo e a Luciene Guimarães, que é a coordenadora dessa edição sobre a Marguerra Durá. Eu já tinha lido Escrever, que tá na coleção da Marguerra Durá, vou deixar os cards aqui pra você, li agora o Hiroshima, Meu Amor, e tanto a cena pra chegar a tempo da Flip, o Moderato Contabili, que é o terceiro que foi publicado até agora, mas serão 10 livros. Essa coleção, ela inteira é coordenada pela Luciene Guimarães e essa edição aqui em especial, ela tem tradução da Adriana Lisboa, que é uma puta tradução, preciso dizer. Já li outros livros traduzidos por essa poeta e autora e gosto bastante. O Hiroshima, Monamur, né, Hiroshima, Meu Amor, ele é, então, o roteiro do filme de mesmo nome, que eu já assisti e gostei muito. Se eu não me engano, ele tá disponível agora no Reserve Immovision e ele tá aqui na sua completude, então, tem cenas que não foram para o filme. Confesso que, lendo, eu não consegui identificar. Em vários momentos desse roteiro, tem momentos em que a Duhá meio que dialoga com o Renan, que é o diretor, falando alguma coisa assim, né, coloque esse ou esse ou os dois, e nesses casos em que ela dialoga com o diretor, existem algumas notas dizendo, olha, aqui o Renan manteve, aqui o Renan tirou, mas fora isso, a gente teria que assistir meio que batendo texto e não é uma coisa que eu teria muito prazer em fazer, apesar da curiosidade. Eu gostei bastante também de um prefácio que tá aqui nessa edição do Gabriel Laverdie, Hiroshima Meu Amor, um filme escrito em papel e ele fala coisas muito lindas sobre esse texto, sobre esse aqui é o texto do filme que Duhá nunca dirigiu ou o filme que Duhá dirigiu para seus leitores. Então, assim, todo mundo, né, que acho que fala de Duhá acaba cedendo um pouco a essa poesia porque eu acho que ela reivindica isso da gente e tem alguns apêndices, tem ficha técnica, é super completa a edição, mas acaba sendo muito rapidinha de ler porque são diálogos, né, e muita parte desses diálogos eles acabam sendo uma repetição porque a gente tem aqui nesse filme e livro um casal, uma mulher francesa, um homem japonês, eles se envolvem, os dois são casados, os dois têm filhos, ela tá ali no Japão filmando um filme sobre Hiroshima, um filme de paz e tudo mais, e ela diz a ele, eu vi Hiroshima, eu vi tudo o que aconteceu, porque ela foi no museu, ela viu as fotos, ele diz, você não viu nada em Hiroshima. E aí é uma discussão muito sobre a memória, sobre o que é guardado desses momentos históricos por aqueles que não vivem, né, pela sua memória mundial. E ao mesmo tempo ela tem um passado muito tenebroso, assim, também por questões históricas, por causa da invasão alemã na França, então ela vai contar a história do que ela passou em Nevers e eles passam o filme todo dizendo um ao outro que estão errados, que não sabem o que estão falando e isso é mútuo, isso não é uma coisa abusiva, isso é uma retórica realmente entre eles, é um diálogo que faz sentido, e aí ao final a gente não sabe o nome de nenhum dos dois e ele chama ela de Nevers e ela chama ele de Hiroshima. Então a gente vai ter por meio desse romance a história do que é a reprodução de Hiroshima, né, e a proposta do filme era ser um documentário, mas acaba que ele vai falar mais sobre como repercute Hiroshima no mundo do que sobre o que aconteceu em Hiroshima, porque ele acabou sendo amplamente falado, né, por aí. e eu li também para o Catarse do Bede Barbari, o Puta Feminista da Monique Prada, publicado pela Veneta na coleção Baderna. A gente está lendo nesse último trimestre do ano sobre prostituição, trabalho sexual, e ainda falta um livro que é o Dando Uma de Puta da Melissa Gila Grant, que pelo que eu entendi é uma grande referência nessa área, e é um livro pequenininho, nós vamos ter dois encontros em dezembro para debater até a metade, depois até o final, se você quiser participar desse debate, é um assunto que é muito tabu, mas também que gera ótimas discussões, porque acaba abrindo nossa mente para muita coisa, é só se você se inscrever em catarse.me barra Bede Barbari. Existe uma questão financeira, você precisa apoiar a partir de certo valor, mas você também pode apoiar em outras categorias de recompensa a partir de R$8,00 para apoiar o meu trabalho aqui no Bede Barbari, e lá no Instagram também, sigam no Instagram. E esse livro aqui, eu vou começar pelas críticas que são menos importantes e depois eu vou para a parte boa. Eu acho que ele é um livro que é um pouco repetitivo, um pouco circular e desorganizado, eu acho que ele segue muito um sentido de a própria lógica da Monique, quando a gente escreve um livro eu acho que a gente tem que pensar uma lógica que favoreça a leitura, então quando eu fui fazer o resumo eu tinha que ficar indo e voltando em muitas partes, até porque ela retoma assuntos depois, sendo que ela poderia concluir dentro dos tópicos. Mas eu acho sensacional porque a Monique consegue falar de putafobia, ela consegue falar dos estereótipos da prostituição, ela consegue trazer a questão dos trabalhos não remunerados da Silva Federici, que é o doméstico e produtivo e sexual, ela consegue trazer uma perspectiva ainda que não declarada, mas um pouco marxista no sentido de que é uma venda de trabalho independente de qual seja a parte do corpo que você está vendendo, ela vai trazer a parte histórica de como as prostitutas conquistaram direitos, como elas tiveram a sua profissão reconhecida pela CBO, Confederação Brasileira de Ocupações, como ainda falta uma regulamentação e o que essa regulamentação pode trazer. Eu não sabia, por exemplo, que quando você faz uma cooperativa de trabalhadores, que é uma coisa permitida em todas as classes, menos das trabalhadoras sexuais, no caso das trabalhadoras sexuais, você esbarra no código penal em facilitação da prostituição, que é crime. Então, a prostituição não é, mas tudo ao redor da prostituição é. Então, você acaba isolando essas mulheres e, de certa forma, essas mulheres, elas provocam o sistema no sentido de que elas estão cobrando por um trabalho que o sistema aprendeu a tratar como gratuito, que é o trabalho sexual. Então, é muito interessante a perspectiva que a Monique traz. Ela fala muito de si, da experiência própria, para ilustrar o que está dizendo, mas ela não fica apenas na experiência, ela fala do teórico. Então, assim, se o Teoria King Kong da Virgínia Dupin, anos atrás, que eu já resenhei aqui, abriu minha cabeça para muitas coisas com relação à prostituição, até para ver o matrimônio e a prostituição como duas instituições que estão correlacionadas e que são igualmente fortes na nossa sociedade por causa de uma conjunção de forças que elas exercem uma sobre a outra, hoje, com a Monique, eu consegui organizar ainda melhor a minha ideia e trazer um pouco para o agora, sabe? Para o Brasil, para o que está acontecendo aqui, para o que a gente tem de proposta, para o que existe de debate. No mês passado, a gente leu um texto da Mara Moira que, inclusive, prefacia esse livro e esse texto é citado aqui, que é A Prostituição como Trincheira Trans e ela fala muito desse espaço de prostituição como o único espaço em que a identidade de gênero nunca é questionada. e eu achei uma perspectiva muito interessante e eu queria saber mais, achei o texto muito curtinho e, assim, são muitas as questões, eu acho que é um lugar em que a gente tem muito o que explorar, a gente tem muito o que aprender e, por isso, eu fiquei muito feliz com as meninas do Catarse não só elas quiseram esse tema como elas perguntaram lá no primeiro mês elas tinham me feito algumas perguntas sobre prostituição eu fui atrás trouxe livros para elas elas tinham comprado elas, bah, vamos ler juntas então eu achei sensacional a gente está desconstruindo muito moralismo e eu digo eu inclusa é muito gostoso estar fazendo parte disso vocês não têm ideia espero que vocês também pensem em participar com a gente é isso, gente espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto não esqueça de deixar o seu like e até a próxima